Música Salve galera, eu sou o Dimas, estamos aqui na Queda Livre Fazer um saltão hoje, o carnaval está acabando, todo mundo na ressaca E o Paulão vai mandar um salto aqui com nós, que ainda não tem E aí Paulão, vamos embora? Está pronto? Preparado? Preparado, faz tempo Quem que foi a ideia, pegar o carro e sair de casa para pular do avião, como vai ser a ideia doido? Fala aí Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala 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 É? Muito bom. A adrenalina eu nunca senti instante. Como agora. Dá uma nota aí de 0 a 10. Pô, 10. 10? Recomenda pros amigos? Recomendo, muito. Parabéns, Graalda. Tem que sentir isso aqui. Bem-vindo ao mundo do tie-dye. Valeu. Agora aquele que é o seu amigo mais bunda mole. Quem é assessorar esse jeito mesmo de saltar. Quem que é? Chama ele aí. Ah, acho que todo, né? Eu que conheço um amigo meu que saltou. Muita galera, ó. Vocês que estão com a moral lá embaixo, tem que vir saltar de parafé, não é? É, com certeza. Vai ficar vendo TV no sofá, hein, cara? Vai ficar vendo essa fita aqui, não sei o que eu senti, não é? Não vai ser nem. Caralho, né? Você vem saltar com a gente, que é dali o cara feliz. Valeu.